Vou mostrar rapidinho nesse vídeo como eu lavo a fralda do neném Eu moro em apartamento, a pia é daquela bem pequenininha, então dá pra ir em qualquer lugar Se você tem máquina de lavar, é diferente a lavagem, mas eu vou lavar na mão porque eu não tenho máquina Então, eu separo as fraldas Essas aqui são de cocô, estão sujas de cocô, que eu vou lavar agora E essas aqui são só xixi, não fica nada sujo, nem fica pingando xixi pra você ver como ela segura bem o xixi Então, essas aqui eu vou lavar primeiro porque é só xixi, como eu falei E as de cocô eu faço isso aqui que eu vou mostrar agora Aqui estão os forros que estão sujos de cocô Antes de eu fazer a lavagem esfergando, não sei como fala na sua cidade Eu coloco eles nessa água aqui que tá com um pouquinho de sabão, vou mostrar o sabão agora Eu deixo um pouquinho aqui nessa água só de cocô, não misturo de xixi porque é mais fácil de limpar O de xixi e de cocô, como ele é recém-nascido, tem 3 meses É porque juntou as fraldas, as 5 fraldas dele, eu não lavei ontem, juntou Então eu tô lavando assim porque é muita fralda Se for só uma, eu coloco na pia, esferco logo e já estendo Mas como estão aqui várias fraldas, aqui são os forros que eu uso quando meus forros acabam Que eu tenho poucos, eu uso tanto esse paninho aqui como as fraldinhas mais velhas que ele tem Então eu vou mostrar agora o sabão Esse é o sabão que eu tô usando atualmente Pode usar outro sabão, tem o Ola, que é mais conhecido Mas ele tava muito caro, então eu não comprei Comprei esse aqui que foi, se eu não me engano, ele tava de 10 reais no... Faz tantos dias que eu não lembro Mas eu tô usando esse sabão e ele não deu alergia no Rubem, é de coco, ó Agora eu vou mostrar como é que eu lavo as fraldinhas só de xixi Vou colocar só esse pouquinho, que é só um pouquinho de sabão E vou espalhar ele, vou ligar a torneira Aí eu vou tirar esse sabão todinho dessa fralda E vou estender, só isso, desse jeito eu faço Se fosse na máquina, eu iria colocar já direto na máquina E a de xixi eu iria esfergar como eu vou fazer aqui, peraí Ó, peguei aqui um forrinho que tá sujo de cocô Como eu falei, ele é recém-nascido, tem 3 meses Então aqui o cocô é bem molinho e ele também só mama O que que eu faço com esse paninho? Eu vou esfergar com as duas mãos, só que eu tô segurando o celular, não dá, né? É só esfergar normal mesmo, esfergou Vou mostrar assim, mas eu faço com as duas mãos Se você tiver nojo e quiser tentar, nojo passa Se você não tiver, melhor ainda Eu não tenho porque é cocô do meu bebê E faz parte da vida da gente, né? Quem não faz cocô tá doente, então Então dê graças a Deus que seu bebê tá fazendo cocô É sério Ó, tô fazendo só assim, já solto Pra você ter ideia como ela não mancha, ó Ó, basta esfergar Já vai soltar o cocô todinho Aí depois você vai, ó, se for na máquina de lavar Você vai esfergar também O bom da máquina é porque ela centrifuga, né? Então a fraldinha sai quase seca Já no meu caso eu tenho que esperar mais tempo Porque tem que secar realmente todinha do sol Dá pra entender, né? Se fosse na máquina, a roupa sair úmida, né? Sai mais fácil Ó, saiu todinho cocô Tem só um pouquinho aqui O rubinho tá ali me chamando no carrinho Ó, tirei tudo Agora eu tiro o sabão E estendo Vou lavar aqui as outras Daqui a pouco eu mostro como eu lavo as fraldas Olha só, tem uns cocôzinhos aqui Tem uns aqui Mas é o mesmo processo Colocou o sabãozinho em cima Trouxe pra água Colocou a água Esfergou E estendeu Só isso Só isso Só isso Ó, vai enxergando Como eu já mostrei E aperto assim Lavo rapidinho Esferro rapidinho Cocô solta E pronto Agora eu vou só tirar o sabão Dela todinha Ó, vou esferrar com as duas mãos Como eu já falei E vou estender Como as outras estão estendidas Que eu vou mostrar agora Olha só Estendo assim Desse jeito Aí a tarde Elas estão secas Se você for colocar na máquina Melhor ainda Porque seca mais rápido, né?